Quando estou triste, minha alma está cansada Quando os problemas fazem o coração pesar Então eu paro no meio do silêncio Até que venhas ao meu lado sentar Deus me levanta pra alcançar montanhas Deus me levanta pra andar sobre o mar Eu sou forte quando estou sobre seus ombros Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta pra alcançar montanhas Deus me levanta pra andar sobre o mar Eu sou forte quando estou sobre seus ombros Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Quando estou triste, minha alma está cansada Quando estou triste, minha alma está cansada Então eu paro no meio do silêncio Até que venhas ao meu lado sentar Deus me levanta pra alcançar montanhas Deus me levanta pra andar sobre o mar Eu sou forte quando estou sobre seus ombros Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta, mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta, mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta, mais do que eu posso alcançar. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo o que preciso, meu precioso amigo, pra Te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a Ti meu coração. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. Eu mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Tua presença é tudo o que preciso, meu precioso amigo, pra Te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a Ti meu coração e mesmo sendo falho, me amas, me amas. Eu mesmo nada tendo, me amas, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, 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 não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje A partir de hoje É Deus E eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje A partir de hoje É Deus E eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus E eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus E eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus E eu E mais ninguém Eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus Digno de todo louvor Que habita Santo nome Por toda a eternidade Revela-te a mim Rendido estou a ti Nasci Pra te adorar Ó Santíssimo Grandiosíssimo Digno tu és Digno tu és De toda adoração Me rendo Aos teus pés Ó Santíssimo Grandiosíssimo Grandiosíssimo Que honra e que prazer É exaltar teu nome Senhor te bem dizer Aclamarei Aclamarei Teu santo nome Por toda a eternidade Revela-te a mim Rendido estou a ti Nasci Nasci Pra te adorar Nasci pra te adorar Ó Santíssimo Grandiosíssimo Grandiosíssimo Digno tu és De toda adoração De toda adoração Me rendo Aos teus pés Ó Santíssimo Grandiosíssimo Grandiosíssimo Que honra e que prazer É exaltar É exaltar teu nome É exaltar teu nome Digno tu és De toda adoração Coração É exaltar teu nome É exaltar teu nome Te bem dizer É exaltar teu nome 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 E te cantar A última canção Quando você volta pra casa E ninguém mais que você precisa impressionar Está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Quando ninguém vê, só você mesmo pode responder Por trás da aparência, onde só Deus vê Bem no seu íntimo sombrio Sufocado e trancado, há sete chaves Maquiando o teu vazio Deus e o travesseiro sabem Quem é você? 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 Longe do altar O que Deus vai ver Quando te sondar Quem é você? Além de um domingo Depois das luzes Do discurso E da máscara Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê Quem é você? 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 Por trás da aparência Onde só Deus vê Quem é você? Bem no seu íntimo sombrio Sufocado e trancado As sete chaves Maquiando o teu vazio Deus e o travesseiro sabem Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar O que Deus vai ver Quando te sondar Quem é você? Quem é você? Além de um domingo Depois das luzes Do discurso E da máscara Quem é você? 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 Longe do altar O que Deus vai ver Quando te sondar Quem é você? Além de um domingo Depois das luzes Do discurso E da máscara Quem é você? Quando ninguém vê Quem é você? Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo a sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo a sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero É te ver Me envolva com tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero É te ver Me envolva com tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero É te ver Me envolva com tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que derramei Quem vê meus pés Não sabe os espinhos que pisei Se ouvir minha voz Não sabe as vezes que eu me calei Pra não sofrer Quem vê minhas mãos Não sabe as batalhas que travei E o meu sorriso Que muitas vezes eu disfarcei Por fora um livro Com as marcas que a vida escreveu E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus Para me guardar Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus Deus A me guardar A me guardar Meu passado é uma história Meu futuro Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Meu passado é uma história Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei Eu quero as coisas de Deus Que cuida de Deus Que cuida de Deus E me guardaria Eu quero as coisas de Deus Eu tenho um Deus que cuida de mim Em cada detalhe Eu tenho um Deus que já fez em mim O seu milagre Livrou-me do que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Colocou limite nas águas do mar Deu altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez a velha pra gente provar do mel Pintou de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai e a lua logo vem E nos faz lembrar Que mais um dia o Senhor nos fez bem Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar E o meu trabalho é esperar e descansar No seu amor Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar No seu amor Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Eu tenho um Deus Deus que cuida de mim Em cada detalhe Percebi na caminhada A escuridão do cego O silêncio de um mudo Quando me afastei de ti Paralítico da fé Foi assim que me senti Mas entrei dentro do templo E o tesouro descobri Não foi trata, não foi ouro Que me colocou de pé Foi ouvir a sua voz Que ressuscitou minha fé Não que eu viva do passado Mas é sempre bom lembrar Do lugar onde caí Pra poder me levantar Hoje não sou mais enfermo Decidi não ser assim Atitudes como essa Ninguém tomará por mim Minha vida é um milagre Que o Senhor na cruz gerou Esse é o maior milagre Obrigado, meu Senhor Hoje não sou mais enfermo Decidi não ser assim Atitudes como essa Essa ninguém tomará por mim Minha vida é um milagre Que o Senhor na cruz gerou Esse é o maior milagre Obrigado, meu Senhor Minha mente está sarada Minha alma encontrou paz É tão bom te ouvir de novo A cegueira nunca mais Uma dose de atitude Me ajudou a melhorar Eu vivia me arrastando Hoje posso caminhar Não foi prata Não foi ouro Que me colocou de pé Foi ouvir a sua voz Que ressuscitou minha fé Não que eu viva do passado Mas é sempre bom lembrar Do lugar onde caí Pra poder me levantar Hoje não sou mais enfermo Decidi não ser assim Atitudes como essa Ninguém tomará por mim Minha vida é um milagre Que o Senhor na cruz gerou Esse é o maior milagre Obrigado, meu Senhor Senhor Hoje não sou mais enfermo Decidi não ser assim Atitudes como essa Ninguém tomará por mim Minha vida é um milagre Que o Senhor na cruz gerou Esse é o maior milagre Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Minha vida é um milagre 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 Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer, os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar, não desanime filha, eu vim te consolar, as minhas promessas vão te acreditar, os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar, o dia está chegando, eu vou te renovar, na minha presença tu vais prosperar. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão, e te dizer que fraco sou, eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado, pelo preço que pagou, me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração, que hoje decidi deixar, completamente em tuas mãos, me rendo aos teus pés, e anulo o que há em mim, eu quero cada vez, menos de mim, e mais de ti, preencho o que falta, e passos transbordar, retira, Pai, de mim, aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, Muda quem eu sou, Quero ser melhor, E que em mim tu sejas, sempre o maior, Me viste ainda informe, decidiste me amar, E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração, Que hoje decidi deixar, completamente em tuas mãos, me rendo aos teus pés, e anulo o que há em mim, Eu quero cada vez, menos de mim, e mais de ti, preencho o que falta, e passos transbordar, Retira, Pai, de mim, aquilo que não te agrada. Tocca-me, Senhor, Tocca-me, Senhor, Muda quem eu sou, Quero ser melhor, Quero ser melhor, E que em mim tu sejas, sempre o maior, E que em cada passo meu, Seja guiado, Seja guiado pelos teus, Que o Senhor possa se agradar de mim, Que a minha atitude, Seja igual a do Senhor, E que tudo que eu faça, Faça seja, Para o teu louvor, Me rendo aos teus pés, E anulo o que há em mim, Eu quero cada vez, Menos de mim, E mais de ti, Preencho o que falta, E fazes transbordar, Retira, Pai, de mim, Aquilo que não te agrada. Tocca-me, Senhor, Muda quem eu sou, Quero ser melhor, E que em mim tu sejas, Sempre o maior, E que em mim tu sejas, Sempre o maior, E que em mim tu sejas, Sempre o maior, Amém.